When it comes to, I'll say we can O canal do som automotivo Bom rapaziada, pausando esse início aqui Pra lembrar a vocês que o meu CD lançou galera CD de Funk 2018, só as top, mais de 60 músicas Primeiro link aqui no comentário fixado, então desce a telinha Baixa lá, me manda o vídeo do seu carro tocando ou qualquer outra coisa tocando Que eu vou pôr aqui no canal, beleza? Então tamo junto galera, valeu Salve galera, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, é o seguinte, no vídeo de hoje O vídeo vai ser muito top Como vocês podem ver aí no título, eu vou montar todo o meu som hoje Se Deus quiser vai dar tudo certo Mas é o seguinte galera Pra isso, a gente precisa esquentar a van né Porque essa van aqui, galera, é o seguinte Acordei de manhã, 10 horas da manhã Porque hoje, eu tô gravando isso no dia das crianças Acordei, não tinha ninguém dentro de casa Só deixaram as van aqui na porta, caíram no carro Então eu falei, não, deixar quieto né Eu não vou precisar do carro agora né Vamos ver se essa van precisa de água Tô pôr no radiador Porque essa van, pra quem não sabe, ela desce água do radiador E tudo dia tem que ficar pronto Mas meu pai já sentou ela, então acho que não vai ter necessidade Tem que arrancar os menores aqui Arrancar a frentinha Trouxe sem a toa Aqui é a chave dentro dela, véi Ô, bu Não adiantou, trouxe a porcaria do sem a toa Ô, ia, ia Agora mesmo o clima tá chegando aqui A gente vai descer lá pro Todd O cara do som, novamente E a gente vê o que que a gente vai fazer Como é que vai fazer? Eu preciso olhar a potência daquela ali Eu não sei se ele vai testar lá, entendeu? Eu não sei se ele vai testar lá, entendeu? Se eu queria ir nela Quero o jeito, entendeu? Então pode ir Bom galera, agora vamos descer pra lá Vamos ver o que que a gente faz nesse gol deles Vamos ver o que a gente faz nessa potência nossa também E só bora galera Galera, é o seguinte Acabei de sair lá do cara do som Eu vim aqui pra ver qual canal que estava queimado na minha potência Porque eu vou montar esse som no Corsa Mas aqui em outro vídeo Porque esse vídeo eu vou desmontar ele, né? Vou ver o que que a gente faz direitinho Galera, eu tô no cheiro Eu tava no cheiro No cheiro, mas a gente vê A gente vai ver se a gente chega até lá em casa, né? E tá forte Aí meu primo veio junto comigo O cara do golzinho E ele vai acabar montando o som que ele tinha no carro dele Só montar no gol também Porque ele comprou o gol também Aí é o mesmo som que o meu praticamente Então muda a potência, como se conhecinha Vou gravar tudo pra vocês também Então vamos tentar Vamos chegar lá em casa E o que que a gente faz pra ver se a gente Vamos mostrar primeiro, né? Na real Depois ver se a gente já desmonta esse som E consegue passar a aviação lá no outro carro, beleza? Então tamo junto Só vamos Bom galera, chegando aqui em casa É o seguinte A gente já tá começando a desmontar O som que tinha na van, né? Eu já tirei a caixa A caixa tá lá no meu quarto Depois eu mostro pra vocês Agora o meu primo aqui, ó Meu primo Tá me ajudando aqui, ó Pra desmontar Eu vou deixar literalmente por conta dele Essa questão de cadeamento Porque eu não entendo nada Vai ser foda A gente vai tentar passar esse som hoje Pra esse carro aqui Pra ver se pelo menos a gente consegue fazer ele tocar É o seguinte aqui, ó O som do gol dele Ele já conseguiu montar Não sei se dá pra ver direito Mas depois eu mostro ele pra vocês tocando O som tava em outro carro Ele já conseguiu montar Ele montou o som totalmente sozinho Então por isso eu tô pedindo a ajuda dele Vamos ver se a gente consegue fazer isso, né? Dependendo se a gente não conseguir A gente dá um jeito, né? Querendo ou não A gente dá um jeito Se não dá um jeito, tá morto Só vamos, né? Olha, bichona, ó galera Exame 85,5kg Com o canal queimado O canalzinho dela tá queimado Aí, ó Só levantar o banco Não, lá, lá Deixa eu pôr bichona aqui no chão Ah, tá morto É aqui, ó É isso, né? Ah, é porque tá confusivo É, ele pôs fusivo pra evitar de queimar, entendeu? Ah, mesmo? Não, sabia, né? Sabe o que que é o foda? Eu acho que ela não vai tocar os 4.69 Porque tem o canal dela queimado, né? Ou será que ela toca? É, vamos ver, né? Não, mas se também Se for o caso Eu só toco com 2 Igual eu tava tocando na van Toca bem pra caralho Esse som é provisório, né? Então a gente vê o que a gente vai fazer mais pra frente Bom, galera A gente já terminou Desmontar todo o som Baixa de tempo Pra dar o copyright Desmontou tudo Aqui toda a ferração que foi usada Aqui também E a gente vai ter que acabar tirando essa caixa aqui Tirar esse grávida aqui também Pra gente colocar a caixa de um grávida Pra gente testar Tocando Que a gente vai montar esse som provisionalmente Como eu tava falando pra vocês Então só bora montar E ver o que que a gente faz, né? Aqui eu vou pôr o grávida nessa caixa aqui mesmo Pela caixa adotada que eu tinha na van São canal 800 E um par de 69 Eu não vou pôr mais os dois 69 que eu tenho ali dentro Porque um canal da pirâmide tá queimado Então não vai tocar Bom, galera É o seguinte Já estamos meio caminhandados nesse carro Já Meu primo, né? Eu não fiz porra nenhuma Só fiquei olhando Já conseguiu passar É que não dá pra ver Essas horas já tem que ligar a lanterna, né? Já conseguiu passar o RTA Já passou de dentro do carro aqui Já conseguiu achar barato dentro do carro É Bem isso mesmo Barato Tá passando o fio da bateria aqui, né? Já vai conectar Tô direitinho E o resto já é mais de boa, né? O resto já é mais de boa Então Quando o som estiver pronto já Já vou mostrar Tô tocando pra vocês Vai ser bem da hora Bom, gente Olha aqui, ó Igualzinho do meu primo Ele montou esse som hoje Tá com 311 aqui, ó Vai ver se ainda vai Fazer outra caixa Não sei Tá tocando a DS800 Tá com 469 E dois tweeters Tá nessa posição aqui Atrás do banco Porque ainda vai fazer Aderamento ainda direitinho Pra bater esse carro Porque esse som tava em outro carro Como eu tava falando pra vocês Vai pôr aqui tudo direitinho E também eu vou mostrar Tocando pra vocês Bem top, né? Agora eu vou filmar um pouco Esse som tocando Vai sentar por favela Vai sentar por favela Vai sentar por favela Eu vou filmar por favela Vai sentar por favela Vai sentar por favela A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL